...fazem o uso dele da maneira correta, porque o Brasil é tão extenso em uso, como tão curioso de alguma coisa muito bom, no outro lugar passa a não ter a mesma percepção. Esse produto é o único produto na categoria que ele te dá, dentro de um mesmo modelo, duas opções de uso, ou com um motor de cento, ou com um motor de copa. Ou seja, tem muito concessionário deixando de vender motor grande, motor de copa grande, porque não oferece ao seu consumidor a opção poupa. A categoria modéstica no Brasil é uma característica...